Vou ser sincero meu pai, essa mulher que vai me matar Chega a hora que quiser num banjo e eu já nem posso falar E quando tento reclamar, mãe dela me joga na cara que eu sou pobre E quando tento reclamar, dela fica a virutar Desculpa meu pai, afinal outras coisas é bom perguntar Desculpa meus manos, com a habilidosa não se formular Vou recuar, vou se mandar me abandonar Eu vou correr, vou tirar o pé da limonade Eu vou sair lá, sair lá, sair lá Bosa ela, balanço Bosa ela, balanço Eee E eu até já só fico a olhar Se eu falar vão só me xingar Mano, quem evita não é burro, vou só babular Vou dar um tempinho pra poeira baixar Vou falar no meu pai que esse lar já não dá Tens nação, meu pai, afinal outras coisas é bom perguntar Me ouvi só, meu mano, com a plidosa não se formular Hoje eu tô recuando, pra cima andar, pra abandonar Hoje eu estou a correr, pra tirar o pé e tal e mandar Hoje eu vou sair lá, sair lá, sair lá, sair lá Vou sair lá, sair lá, sair lá Vou sair lá, sair lá, sair lá, sair lá Vou sair lá, sair lá, sair lá Vou passar ele Vou sair lá, sair lá, sair lá, sair lá Vou sair lá, sair lá, sair lá É, é, é É, é, é